Hoje trazemos aqui uma novidade, né, em primeira mão aqui, um BDX400 Dakam, né, um toca-disco Bell Drive na caixa, ainda com a caixa original, trazendo aqui algumas informações interessantes, aparelho de origem em inglês aí, ó, então desenhado e também a engenharia, né, todo o projeto desenvolvido no Reino Unido e a fabricação chinesa, né, então é claro, o pessoal aproveita a mão de obra mais em conta, mas acompanha o seu projeto, né, as fábricas de marca, de nome, acompanha o seu projeto para garantir um bom equipamento. A gente vai abrindo aqui a caixa e a gente já vai ver aqui o toca-discos Cam. Eu vou retirar para a gente dar continuidade aqui nas nossas observações. Já retirei aqui da caixa, a gente começa apreciando a parte traseira, né, a gente vai ver aqui um equipamento muito bonito, um design muito mais moderno, interessante mesmo, e aqui as conexões para a toca-discos, né, conexão fono, traz aí o seu modelo, os pés são muito interessantes, aqui tá o motor, né, embaixo aqui, ó, pés tem bastante apoio mesmo. A gente vê um toca-discos que traz aí um braço muito bonito, braço reto, é uma tendência para equipamentos para DJ, né, a gente vai daqui a pouquinho virar e ver alguns detalhes mais desse equipamento. A gente vai ver aqui, ó, cabo de força original, uma fantástica tomada aí, super protegida, né, com fusível interno já na tomada, então detalhes interessantes. Acompanha este adaptador já para o nosso sistema, né, para ligar aí em uma tomada convencional. Eu vou virar, vou fazer as conexões e a gente volta já já para apreciar e ouvir esse aparelho. Já virei aqui o toca-discos e a gente pode apreciar melhor esse equipamento. A gente começa aqui, ó, peso, com o girador aqui para você regular o peso adequado a agulha, né, tem o anti-skating aqui do lado. A torre é bem simples, prática mesmo para quem trabalha com toca-discos, né, ele tem aqui uma trava de transporte, o braço é todo reto com uma shell metálica, cápsula e agulha do aparelho mesmo, né, então a gente vê aqui também o modelo CAM BDX400 e tem aqui do lado o regulador de velocidade para você aumentar ou diminuir a rotação para fazer seus efeitos aí de DJ, né. Aqui você tem uma conexão para uma iluminação adicional para ambientes noturnos, né, aqui a gente tem a tecla que inicializa a rotação ou finaliza e aqui a mudança de rotação. Aqui atrás a tecla que liga, né, ele tem um prato muito bonito e ele vem com esse apetrecho próprio para DJ, né, para você fazer os deslizamentos, os esquetes aí, né, tem aqui a marca também do aparelho embaixo do prato. A gente vai ligar, ele já aciona aqui o LED de rotação, né, a gente poderia mudar aqui também, mas ele aciona o LED de que está em funcionamento, pronto para funcionar. Esse aparelho, como é um sistema para DJ, ele é totalmente manual, né, aqui você aciona, ele acende o LED em azul também, já entra na rotação, a gente leva o braço até o início da música, né, foi até legal, começou assim, ó, eu deixei ele em 45. Voltando para 33, entrando na rotação normal. A clareza é muito boa na caputação. A gente vê aí, tocando muito bem. Então, gente, esse aparelho, quando chega no final, não retorna, é claro, ele é todo manual. É para você trabalhar com ele dessa forma mesmo, né. Eu vou mudar um pouquinho a rotação aqui. E aí E aí E aí Se inscreva. E aí, gente. Apresentando para vocês um equipamento de legítima procedência inglesa. Cam BTX 400. Eu vou ficando por aqui. Agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho